Amigos e amigas, tenho visto um esforço extraordinário de tantos trabalhadores e trabalhadoras no nosso Estado. O momento é difícil e mesmo com todas as dificuldades e desafios, o suor, a determinação, tem imperado em cada uma e cada um que fazem este Estado. O meu agradecimento, meu agradecimento a cada trabalhador e cada trabalhador, reforçando a importância da força de trabalho para que possamos superar este momento, para que o Estado possa crescer, possa se desenvolver. Fica aqui a minha homenagem e, acima de tudo, que possamos unidos, com o esforço dos paraenses, vencer o coronavírus e com o reconhecimento a cada trabalhadora e cada trabalhador que fazem este Estado. Com força, com fé e com coragem, tenham a minha gratidão. Nós vamos vencer. Um feliz dia do trabalho para todos.